Conquistei um grande amor Vivo feliz neste mundo Não sofro desilusão É tudo aquilo que quero E tenho em minhas mãos Eu vivia desprezado Sofrendo muita tristeza Você, Viola de Pinho Foi minha grande defesa A Viola me acompanha Em toda minha jornada Com ela eu sou feliz Ao lado da minha amada É grande a felicidade Que temos em nossas vidas Adoro esta Viola E amo minha querida Eu vivia desprezado Sofrendo muita tristeza Você, Viola de Pinho Foi minha grande defesa